Como o ônibus, como o ônibus, eu canto aí pra gente um pedaço Como o ônibus sumi na escada, lágrimas abandonar Dos olhos meus, olhando a paisagem Ele vai pensando, gotinhas molhando, tudo no céu Aê! Pra ser feliz, não custa muito, né? Verdade. Tem milionários de ricos, você canta bem. Nesta longa estrada da vida, vou correndo, não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada, e ao cansaço o medo minou Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou Parabéns pelo seu aniversário Obrigado, sim. Esse é o seu filho, né? É. Deficiente e cheio de amor. Eu já levei ele lá na Vá de uma vez. Uma vez cantar, né? Você sempre vai no carrapicho, né? Eu sempre vou lá no senhor, cantar lá. Tá certo, né? Carinho grande, né, deputado, por esses meninos, tudo que você vai fazer, faça pra julgar no estado. Pra gente é um prazer estar aqui, né? Pra gente é uma honra estar aqui, participando da família, nesse aniversário, mais um ano de vida Um guerreiro, uma família que trabalha, né, Capri? Uma família que luta Agora o negócio Agora o exemplo de vida, que é o seguinte, muitos se acham perfeitos em tudo O menino que vai pra Pai, participa da orquestra, e o senhor comprou uma gaita com muito sacrifício pra ele É só quem vai visitar a Pai pra ver o que é a Pai, que sabe isso A importância que é a Pai, né? Por isso que o nosso deputado tá aqui pra fazer tudo que for preciso e brigar sempre por favor da Pai Então vamos ver agora A importância que o nosso deputado tá aqui pra fazer tudo que for preciso e brigar sempre por favor da Pai E o nosso deputado tá aqui pra fazer tudo que for preciso e brigar sempre por favor da Pai Eu não vou ver agora Pra fazer tudo que for preciso e brigar sempre por favor da Pai e o nosso deputado tá aqui pra fazer tudo que for preciso e brigar sempre por favor da Pai Oh, caralho-se da sua filha, que grita-se no meu cobrilho, milagre-me do sol, milagre-me do sol, milagre-me do sol, milagre-me da sua filha. Amém, minha ex-presidente, amém, fator deseado, são feitos, amado, amém, minha querência, amém, do grande equilíbrio dos lindos, em todas as minhas repre y Йorias, com desce amada todas as padreiras, agora também o julho rimando o sol, milagre-me do покarante. Parabéns, Parabéns! Parabéns, Fábio. Sobre o discurso do mundo, pai e a mãe, né? Que Deus abençoe! Tá bom? Eles sempre me pediam a gaita e eu não podia comprar, daí fui depositando de pouquinho em pouquinho. Quanto por mês? Mas só que é muito pequenininha, de 20, 50, o que me sobrava, demorei uns 5 anos para comprar. E daí eu fui ver essa gaita em uma loja armazuzada e ele viu essa aí e não quis outra, queria aquela ali e tocou, tocou e não parava mais. Tem que comprar uma grande, uma 80 baixa. Ele é muito grandão. Eu tinha 80 baixa, ele começou comigo no cavaquinho. E o seu tal de cavaquinho? Eu desde piada tocava cavaquinho. Tempo de baile e de rancho indo com o final do meu pai. Depois peguei violão, depois peguei gaita e nunca tive aula de ninguém. Só na ideia, hein? Só na ideia de família dela. Não sou músico.